Aí está o namoro de sítio, o que sempre termina em casamento Dez e meia eu chegava, a prenda abria o portão O sogro me recebia, alegre estendendo a mão Vapeando o companheiro, desenfile no galpão E depois passei pra dentro pra tomar um chimarrão Logo que o gelo chegava, o sogro vem, gente buena, dizia Passe pra dentro, companheiro, larga a égua no potreiro E a sogra dava as boas-vindas Ai que alegria, vem entrando meu gelo, a casa é nossa Meio dia no almoço, um churrasco de patrão Me convidavam pra mesa, com toda satisfação De tarde ia pra sala, a sogra um doce e serpinha Cafézinho não demora, já o sogro prevenia Depois daquele mundo de carne no churrasco, o sogro vem, dizia Agora podem pensar o namoro, churrasco, mas lá na sala E olha os modos E a sogra velha em seguida, já se preparando, começava a servir os doces alegres Já vou indo E lá via a sogra velha com uma tigela de sagu Vinha doce de leite, doce de gila, docinho seco, então pá, um horror Merengue, branquinho, negrinho, pé de moleque, aliás pé de moleque com pouco amendoim É, é verdade Senão o gelo velho ficava muito nervoso e perigava que ele ia embora Lá pelas tantas daquele mundo de doce, o gelo dizia Minha sogra, coisa engraçada O que que houve? Não acredito, tá passando mal? Vamos fazer o seguinte, choro frouxa a guaiaca Lá no fundo, perto do pé da laranjeira Cuidado, mas o cachorro tá barrado, não tem problema Não, não, não era nada disso, não Eu só ia dizer pra senhora E seus doces tão melhor até que os da minha mãe Bobagem sua, antes do casamento é tudo assim Depois que casam, sogra não é parente, é castigo A tarde inteira ficava fazendo planos com a prenda Até um dia nos casarmos e morarmos na fazenda Volta em meia sem aviso Na sala ou sobreentrava Pra falar nem qualquer coisa Sobre o tempo perguntava Depois disso a sogra pedia licença Pra mod lavar a louça Com licença meu genro Meu velho vai tirar uma cesta E eu vou lavar a louça E lá se ia a sogra velha pra cozinha faceira Enquanto isso o gelo velho Pela primeira vez pegava na mão da prenda Ficava mais ou menos uma meia hora De mão dada só pensando em que conversar Lá pelas tantas de supetão ele dizia A moça reparou que eu tô de bota nova? Já! Credo como é peludo e que cano comprido! Vendo que tava agradando O gelo velho deu de mão por trás assim do sofá E quando encostou os dedos no ombro da prenda Perguntou A moça tá gostando? Tô adorando! Tava me dando uma cósica Sai! Vai arrebentar meu corpinho! Enquanto isso lá na cozinha A sogra lavando a louça Cantava alegre Os sucessos do momento E com essa cantoria toda acordava O sogro velho que ia lá na sala E dava uma tossida bem forte E dizia Mas será que chove, meu gelo? Se chove eu não sei Mas eu sou índio velho apremenido Trouxo guarda-chuva deixei armado na porta Quando ia escurecendo Da prenda eu me despedia Dando um beijo escondido Aos velhos agradecia Ensilhava o meu cavalo Saia num trote lento E seu namoro Deciso que termine em casamento Dando um beijo escondido Ter помогado Saia num trote lento Legenda Adriana Zanotto